Porto Sol maravilhoso, eu tenho até dó de me despedir de Paulo Afonso, porque cada vez que eu falo tchau, alguma coisa me traz a essa terra abençoada. Obrigado pelo carinho do povo, obrigado Fabrício por poder conhecer você. Mas Geraldo, o que que esse boneco de papel do Fabrício está fazendo aí? Nós não entendemos, desde o começo da abertura lá no São Francisco, você estava lá. É porque esse tótem, vocês estão vendo, é o tamanho real que o Fabrício tinha há três anos atrás. O tamanho certo, só que agora devido ao tratamento que continua, o nosso Fabrício, o futuro doutor Fabrício, cresceu. E vocês vão saber quanto, prestem atenção, porque parece pouco. Aliás, para você, pode até parecer pouco, mas para alguém que centímetro a centímetro, degrau a degrau, dia a dia, luta para conquistar o seu espaço na sociedade e crescer como homem, não somente na altura, Fabrício, vai chegando perto agora, bem devagarinho, mais devagar. Fica do seu lado, dê uma olhada, a diferença, o tamanho, a robustez. É, Fabrício. Você cresceu. Cresci. Está desenvolvendo. Está sim. É diferente, né? É sim. Diferente. Bem diferente. Você era muito miudinho. É muita sim diferença. Deixa eu ver. Onde coloca? É aqui? Assim? Pode, por favor, Rafael. Me ajuda aí. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele... Vamos ver quanto que... Acho que é melhor nele, né, do que... Melhor nele. Sim. Vamos lá. Vamos ver quanto que ele está... Certinho, retinho. Deixa eu ver até onde vai aqui. Não, não. Precisamos ficar. Segura, segura firme, por favor. É. 1,33. Quanto? 1,33. 1,33. Você está com 1 metro e 33. Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... O que nós estamos vendo agora aqui? Tinha um metro e nove. Um metro e nove. Então, quantos centímetros? Vamos lá fazer as contas. Vinte e quatro centímetros, o senhor cresceu até agora. E vai desenvolver mais. Com certeza. Com certeza, se Deus quiser. É, sim. Não é? É. Então é o seguinte. Fabrício, nesse pôr do sol, quero me despedir de você. Vem. Valeu, eu te vi de novo. Valeu muito. Muito feliz. Também estou. Você é um exemplo pra mim. Você também. Um grande exemplo. Uma grande força. Um homem... Um homem que está crescendo, mas um homem que já... Que já cresceu na vida. Você tem que se orgulhar muito de você. Eu sei. Uma vez eu falei pra você, quero falar de novo, não desisto de você, jamais, porque Deus está com você. Nunca desiste. Nunca. Também lembro do que você disse. Você é maior. Você é muito grande. É, sim. Tem duas pessoas que eu amo, que eu tenho no meu coração, entre tantos personagens. A Maria das Piabas e você. Obrigada. E você agora vai estar no hall dos advogados do Brasil. É, sim. No hall dos advogados. Com certeza. Você vai lutar por aqueles que também não têm voz, não têm força. Daqueles que precisam de um apoio, né? Daqueles que também não vão ter dinheiro pra pagar... É, sim. Advogado. É. E eu tenho que me lembrar de quando eu precisei também, né? Que me ajudaram. A gente nunca esquece de quem ajudou a gente, né? Eu sei que o seu coração é grande. Por isso que Deus, Deus não te colocou pra ser advogado por um acaso. Ah, eu escolhi esse curso. Não. Você vê que da arquitetura, Deus falou assim, ó. Não. Eu preciso dele dando voz pra quem tem voz. É, sim. Os pobres precisam da gente. Precisam. Não tô falando só o pobre do dinheiro. Mas os esquecidos, Fabrício. Tem muita gente nesse mundo esquecido, que vai avisar de alguém que levante a voz por eles. É, sim. Muitos analfabetos que você vai fazer ler através da sua capacidade. Tá bom? Tá certo. E também ajudar eles, porque como eles não entendem da lei, é por isso que eles vão precisar de mim. Porque eles são enganados. É, sim. São enganados porque eles não têm conhecimento. Não sabem ler. É. E quem não sabe ler, é muito fácil de ser manipulado. E você vai ser o defensor deles. Eu sou você, sim. Com certeza. Defendo os pobres, Fabrício. Defendo, sim. Esse é o meu pedido. Defendo, com certeza. Mesmo que eu não estiver, olha pra mim, mesmo que eu não estiver aqui. Aham. É um pedido meu. Aham. A gente não sabe o dia de amanhã. Não esqueça deles. Não esqueço, não. Nunca. Eu não esqueço, nunca. Prazer, doutor Fabrício. Obrigado. Obrigado.